Quer saber? Agora então, vocês vão ver o saco Parece só é a Didi que o cara representa a colherada Diz-diz-diz-sarrinha relacente, já tá pronta pro avax Elas tão metendo bronca, elas querem esprega-esprega Vem que vem no 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 esprega-esprega Tá ligado que o palito da DJ tudo é magadã Tá ligado que o palito da DJ tudo é magadã Vou só passar, passar a горna A diamante que quer virve Criai 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL